Olá, telespectadores, bem-vindos ao programa Mundo Teto. Nessa, bem-vindo, é o programa da Né. A mim se oferece, para você, informações importantes para o mundo que acontece durante a semana. E está a primeira notícia. Equipa Médico Norte-Americano, há um experimento de transplante de coração para o paciente que sofre de coração. Equipa, o Centro Médico Universidade de Maryland, até tem, prática de transplante de coração geneticamente modifica, não funciona no corpo humano. Lourão, ida antes, hala operação, paciente David Bennett, até tem, lá garantia que ataca, experimento médica, né, belé retem resultado. Mãe, bem, paciente mora, só condição grave, pronto, hala transplante de coração animal, tamba, lá irra opção selo. Mãe, bê, afoem, lourão, tolou, se operação cirurgia, Bennett, dada isso normal, ou em hira, usa, ela máquina auxílio cardíaco. Tamba, experimento, né, realiza da Hulu, que se equipa médico norte-americano, ou no, né, equipa médico, na fato, em hala monitorização, no cuidado, o coração paciente, ou em hira recupera. Diretor científico, que se programa transplante animal-baumano, que se universidade Maryland, Muhammad Mohiuddin, explica, caro que experimento, né, funciona, o sucesso, mas que se ajuda, houto paciente, sira, né, be, sofre, mora se refere. Força Armada Taiwan, realiza exercício aérea, e a área sensível, né, be, ramou sua tensão política entre China. Força Armada Taiwan, utiliza avião funo, hala exercício, e o momento de tensão política entre China aumenta manas. Força Armada, realiza treino referé, rodeado tudo para China, sira pronto, atua sur o ataque, e a qualquer situação. A nessa moça, Força Terrestre Taiwan, nebe, realiza treinamento, o veículo blindado, o soldado ativo sira, e a cidade, no Ailaran. Objetivo se ajerciso Força Armada Taiwan, atua tudo para China katak, sira, latauk, no pronto, a sur o ataque husus China. Tensão, nebe, acontece, e a área sensível Taiwan, aumenta makas, e a inicio tina, né, quando, né, Taiwan reclama, quando, a misão Força Aérea China, nebe, basic, a área referé, hanecão provoca situação política, hude, a mosto funo entre nação gruãném. Tampai, a misão Força Aérea China, e a área referé, a mosso sinjas, nebe, makas, hude, insulta militar, no coco halão, maneira, o iuém, atu, né, Força Taiwan, bela, takasira, me bewa, hira, sem ordem, militar Taiwan, laia reação, ha, soro, xito, xão, nem. Guarda Florestal Atos Resen, realiza protesto, e a Lisboa, hude, exige governo, atu, aumenta salário, no suplemento remuneratório. Ia quarta semana, né, Guarda Florestal Serviço Proteção Natureza no Ambiente, concentra e alarga o Carmo Lisboa, exige atu, valoriza, sirene, a carreira, hude, aumenta salário, no suplemento remuneratório. Manifestação, né, rahu, rússi, quartel, zeneri, toia, ministério, administração interna, e, ainda bem, sirene entregamos resolução, hude, exige negociação. Elisabete Gonçalves, nebe, lidera protesto, atetem, exigência, hude, trabalhador, rahu, iatina, rungrua, sanos em lima, no iatina, haneçã, criamos estatuto, ida, ba, profissional siranem. Ia, fatem haneçã, guarda florestal siranê, aprovamos resolução, e, ainda bem, exige, no antecipa, ba, ingira reforma, iatina, limanura, sem lima, no substituição armas, nebe, usa, nebe, considera antiga. Clínica privada, iha, Cabo Verde, halou teste, dalatolu, no barakliu, hude, ba, viagem. Cabo Verde, halou um resisto, caso, covid-19, me vemos teste, nebe, halou, ba, clínica privada, sirai, praia, hude, pedido diagnóstico, iha, loron, hira, ikus, ne, liu, tam, barazan, viagem, iha laboratório, clínica privado, nebe, retan, autorização, atualo teste, triagem, ba, covid-19, iha, cidad de praia, sanigo, nebe, localiza, iha, assada, de santo antónio, no iha, fulang, março, tine, ringrua, runu, sin, ida, ha, hu, halou, operação, hus, investimento, nebe, mai, rússi, italia, mais ou menos, roeiro, cianulum. Ami, retan, barak, barak, liu, mag, exige, ba, ema, hotu, halou, testi, nebe, noz, gome, sanza, sateten, razão principal, atu, halou, viagem, tambane, mag, tempo, banjira, ema, barak, hus, capo verde, fil, papas, feres, e, arquipelago, no, preci, halou, testi, hanessan, pise, erika, antigen, ou, de fila, falipan, nasão, nos sirne, helafatin, banjira, nasão, resista, aumenta, molo, caso, covid-19, técnico, ha, o, na, serviço, e, atinan, ikus, ne, no, ne, most, testi, ne, halou, lor, loron, ha, foi, emperiado, ne, bestavel, cabo verde, ha, resista, aumenta, caso, covid-19, e, ha, kalang, natal, pela, primeira vez, número, infetado, li, ri, un, ida, fulano, zanero, nasão, ne, mos, ha, halou, testi, ho, valor, ne, be, as, li, to, oras, ne, ham, tuk, ri, hat, re, sin, banjira, variante, omicron, cirkula, i, ha, pa, is, nem, ter, dados, ne, be, halibru, hus, lusa, hus, loron, ida, to, polícia espanhol, greve, fat, ne, be, desconfia, sus, pe, to, us, di, halo, trafico, droga. Agencia, França, presa, teten, polícia espanhol, greve, fat, ne, be, desconfia, sus, sus, si, usa, ou, di, halo, trafico, droga, no, tipo, has, x, x, no, marizuana, rússi, marroco, espanhol, no, ato, transporta, pa, frança. I, operação, ne, polícia, consega, captura, sus, sus, na, insanul, res, idam. Ma, beto, informação, ne, be, agência, frança, press, retan, rússi, autoridade, catac, depois, captura, sus, sus, refere, polícia, na, fatem, bucatuir, sus, selo, ne, be, mag, envolve, i, atividade, nem, operação, ne, be, mag, retan, apoio, rússi, polícia, francesa, no, espanhol, ne, consegue, prender, san, si, ranessan, droga, o, tipo, marizuana, quilograma, atos, idas, san, urs, sin, rua, droga, racista, ramo, 2 toneladas, rua, virgul, hat, helicóptero, tolu, quilat, no, munição. Agência França, press, informa, suspeito, usa, helicóptero, rode, transporta, droga, rússi, marroco, ba, espanhol, parte, sul, depois, transporta, libra, franca, utiliza, transporte, sir, anessan, camioneta, no, avião, ma, usa, matrícula, falsa. Presidente do Parlamento Europa, David Sassoli, mate, ho, idade, ning, lures, lima, tamba, moras, complicação. Porta-vos, Roberto, quilo, hat, ten, e a, lor, an, san, sin, ida, fulang, Presidente do Parlamento Europa, David Sassoli, ha, coto, is, ho, idade, nen, nudes, lima, i, hospital, aviano, italia, tamba, moras, complicadun. Presidente do Parlamento, ne, halau, na, tratamento, tamba, complica, sambot, anessan, sistema, imunitario, la, funciona. Sassoli, enfrenta, una, pneumonia, i, fulang, setembro, tin, an, cotu, NB, obriga, NB, ni, ausencia, Parlamento, durante, fulang, ruan, res, man, o, in, ssang, plenare, da, huluk, tinane, Parlamento Europa, segre, presidenta, assembleia, ne, be, previsto, i, a, legislatura, atual, roberta, metzola, ho, si, partido, popular, europa, hanessan, emma, favorito, adotroca, líder, socialista, italiano, ne, assume, una, cargo, de tempo, verão, tinane, ringrua, san, res, ssang, ssang, rai, manas extremo, afeta, região, central, argentina, ho, temperatura, grau, celcius, rat, nure, ssang, roa, serviço, meteorologia, nacional, afirma, região, central, argentina, buenos, ares, durante, semana, ne, so, ra, manas, tamba, temperatura, clima, ne, manas, liu, grau, celcius, rat, nure, roa, not, re, previsão, servis, meteorologia, kata, klima, refere, se, per, kore, to, nure, argentina, al, lenda, portavosu, servis, meteorologia, sindi, fernand, sat, eten, temperatura, ra, manas, so, grau, celcius, hat, nure, sing, roa, ne, ha, hu, ia, sesta, semana, goto, afeta, bar, region, central, pat, organização, tratado, segurança, coletiva, haruka, on, forza, manutenção, paz, ba, casa, cristão. Rússia, o aliado, Rússia, organização, tratado, seguranças, coletiva, envia, forza, manutenção, paz, ba, casa, cristão, ter pedido, Rússia, ex-república, soviética, tamba, moça, violência, quando, a protesta, ne, acontece, e, renação, refere. Presidente, organização, tratado, segurança, coletiva, no nosso primeiro-ministro, armênia, Nikol Patsinian, revela ali, o que se rei do social, Katak, aliança militar, decide, enviar, força, coletiva, o objetivo, atuar, a manutenção, paz, Patsinian, acrescenta, forza, aliados, ne, be, haruka, para, casa, questão, o primeiro tempo, ne, limitado, tamba, sirne, presença, atu, normaliza, situação, e a nação, causa, o problema, external, tamba, Força Rússia, começa a retirar Rússia e Kazakistão. Ministro de Defesa Rússia informa, Força Nebelidera Rússia-Rússia-Ne, começa a retirar Rússia-Cazaquistão, quinta semana-Ne, e Nebel antes-Ne, manda-on a Força-Syra, atu, apoia o governo em frente ao estrago-Syra, Nebel nunca acontece, e é tempo passado. Presidente de Kazakistão, Kassim Yomar Tokayev, quarta semana-Ne, Hateten, Simo Soldado, Riungro Racing, Rússia-Organização Tratado, Segurança Coletiva, que destaca o território kazak, que é previsto. E a Louron Lima, Fulang-Ne, Tokayev, que ajuda a Organização Tratado de Segurança Coletiva, e o Louron Tolo, que foi em protesto, e a Kazakistão. O protesto nemoço, também provoca o aumento do preço, que é o gás liquefeito, que é o uso, e a nação refere, a essa alternativa, barata, a gasolina. A manifestação não aumenta, também contente a elite economia, na política nação, e inclui a corrupção, no manifestação ne, transforma-lhes liu, sai violência, tam a pressão, rússia-força kazake, liu, se a operação, nebehanessa, antiterrorista. O protesto ne, amata em atos ida reis, em hakanek, em marion ida, no captura, em marion sanulo. O presidente de Kazakistão informa, situação em Almaty, capital Nur-Sultan, no ir nação, se ela controlado, se ela reta no apoio, rússia-força, organização, tratado, segurança coletiva, no nemos afirma, presença-força nhan, loripaz, no aliança, e a Kazakistão, no sirne papel importante, onde estabiliza a situação. Se o estado nemoço, for ordem, para a força de segurança, adotiro, no orro manifestante, durante o protesto violento, reforma atua para a agitação civil. Decisão ne, retan crítica, os Estados Unidos, América, União Europeia, na Organização Direitos Humanos, mas, decisão ne, retan apoio, os China, Organização Estado Turcofono, Grupo NB, composto, os Estados Unidos, os Asia Central na Turquia. Papa Francisco, até tem, de la barra que serviço, se haneça atraso, ba injustiça social. Durante a audiência geral e a Vaticano, líder da Igreja Católica, ne, retan, de la barra que le serviço, se haneça atraso, ba injustiça social, ba injustiça social, co lheu conabavite, mas, se haneça, la barra que sirnebe, obriga, ba serviço, no laia serviço. Papa Francisco, dedica, le von serne, e a audiência geral, rodea, taten, São José, mag figura, carpintaria, ba serviço, na insira. Papa Francisco, taten, que se biografia, são geniã, haloni, hanõen, conaba serviço, na insira, iha mundo, li liu sirnebe, serviço, macaz, iha área minerais, no fábrica. Papa Mosfo, hanõen, ba sirnebe, retan, exploração, liu, serviço, clandestino, ba vítima, acidente, e serviço, fatin, labaric, sirnebe, retan, obrigação, ba serviço, no sirnebe, helifuere, e a fatin, li, seranian. Hanõen, sirnebe, dizemprego, nebe senti, sirnebe, dignidade, retan, tanpa, le, serviço. Quando, le, portundade, be, ma, hotu, buka, moris, neha, tudo, katak, la, iha, injustiça, social. Iho, zovem, barak, amang, no inansir, nebe, helah, drama, tanpa, le, 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 sire, mori, so, ha, matek. Papadehan, ba, ingira, pandemio, covid-19, nemosu, ema, barak, maglá, consirne, servisio, no boceluk, nebe, re, tanestraga, husitodangnem. No husit, ferná, insira, atu, enkontra, hamutuk, iha, sala, paulo, sextu, rode silencio, ihem, nutrumah, bamana, no feto, sirnebe, desesperado, tamba, la, re, tan, servisum. Infelizmente, servisum, da, barak, la, honenik, tamba, injustiça social, no invés de, sa, hanessan, miu, humanização, tamba, ne, no dar periférico, ne, be, existencial. Husu, ba, igreja, atu, la, contribuição, atu, ne, igreja, bel, re, tan, rendemento, ne, be, logicamente, no, bele, mori, san, sin, direito, no, dever, fundamental, be, em, be, peculia, no, menta, dignidade. Papa Francisco até tem violência contra o feto, hanessan, insulta maromaca. Papa Francisco até tem violência contra o feto, fone e a sábado, onde for atenção para a violência contra o feto, tamba, ne, insulta maromaca. Papa Francisco celebra a missa e a basílica de São Pedro e a lorona be, igreja católica romana marca a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, no moço loromundial papaz nian. E a início, missa sábado, ne, la russi corredor central basílica nian, de frente roxesta calan, banheira moço, russi odamar, pansorim, besicaltar, ne, assiste, russi lenha sorim. Papa Francisco sofre condição siática, ne, be, causa moras iha, ain, baibain, moras, halon, nia, labele, hambri, corras, naruk, nilaran. O milia, dinam fong, húsi Papa Francisco, hotema, inan, no feton, katak, siramak tali, nebe, hatutan, itane moris, bolu, hatensan, magas, odihapara, valenze, hat soru, feto siram. La chiesa è donna, è donna così. Per questo non possiamo trovare il posto della donna nella chiesa senza rispecchiarla in questo cuore di donna madre. Igreja, mag inan, igreja, mag feto, tanne, mag ita labele, hetan, fatim, ba feto siram, e a igreja sen, reflete, inan, no feto siram, e a ita nia, afuam. Tama feto, magfomorish, no cuidado, mullu, hamotuk, ma ita hotu, hallo esforzo bot, at promove, inan, no protese feto. Violencia barak liu, mag acontece, ba feto siram. Na tonona, atuhakkanek, feto siram, tanne, insulta, maromak. Non ho si feto ida ba ita nia, umanidade, né la os suciansu. La os direita ho si maromak, ebe, ho si feto ida, ane san feto, igreja, se lori nia, oansira, nudar, umanidade. Da una donna, come da una donna, la chiesa donna, prende, l'umanità dei figli. Desde a pandemia COVID-19, a rotina Rua Liubá, Papa Francisco, coli a bebê, onak contra a violência doméstica, nebe, aumenta a renação barak, no desde que bloqueia ne, feto barak, retan lasso, o abuso. Participação pública, o remisa, que cliu, compara a rotina, embalo liubá, tamba, restrição, COVID-19, Itália, nebe, aleu cidade Vaticano, relata, resiste o caso, amutu, rihun atusida, hatnullu ressin hat, atus rua, hatnullu ressin tolo, nebe, relaciona o coronavírus, no fuinda leisne, impõe medida, fóu, hanessan, obrigação, atu usa máscara. E testo mensagem, embaloro mundial, pax, nebe, haçai, afulankotu, Papa Francisco, hateten, nação siria, desvia, osan, hussi armamento, siria, rode, investe, ba, educação, no ha, custo militar, banheira, selo serviço social. Mensagem anual, pax, nian, haruka, basefe, estado, no organiação internacional, no Papa, foco, pnb, assinado, cusinia, balíder siria, nebe, atu, halo, visita oficial, babaticano, e atinan, oemai. Papa, condena, conservadora, e igreja, nebe, la, seita, ba, mudança. E a quinta semana, Papa Francisco, halo, aparente crítica, ba, conservadora, sira, nebe, la, aceita, ho, mudança, e a igreja, católica, romana, no lamenta, o sirne, religião, tambane, ni hateten, e a autoreferencial, no encargo, e a harmonioso. E a festa de Epifania, Papa Francisco, dirige crítica, especifica, ba, sirne, la, aceita, decisão, ho, de limita, misa latín tradicional, ho, de hateten, liturgia, labeletama, i halasu, husilingua, matenian. Non siamo da troppo tempo blocati, parqueciati, dentro una religione. Ita, metin, cleurliona, metin, iha religiosidade convencional, externa, no formal, nebe, las manas, itini, fuang, no mudança, itini, moris, o insajo, li, fuang, sira, no itiniya liturgia, nebe, asende, iha emma, ide, idek, nefuang, no hakarak, ho, di hasoro, marromak, o idane, sa ihanesan lingua matenian, nebe, aculia, konabani, anrasik. En primer lugar, siraba, uangira fitung mosu, emma magus sira, hanorin, ma ita, atu ha hu, fali, loron, loron, iha muris, iha mosfier, tambafier, la os armadura, nebe, ha falon ita, no nemos, nehanesan viaze nebe furak, no hen na fatin movimento nebe, la para, atu buka marromak, no hatek na fatin ba oen. Acontentarci de viver a la jornata, sense interrogarci su que cosa Dio vole da noi. Missa latin, sai hu si fatin usa zeral, depoiz de iha tinen riunida atucia, nenu resingroa, totinen riunida atucia, nenu resinglima, conselho vaticano segundo, no troca substituída, ba lingual local. Desde o Sinebá, ma conservadora balon, inclui bispo, ronacloque, contra papa, ronuné, resultado ikus, suzi capítulo, ikus nyan, ma canaran funo, litúrgica, igreja. Papa halon e comentario, missa omilienyan, e a basílica de São Pedro, loron e be cristão sida, comemoram magus na entolo, la o babelén, fatin jesus nemoris. Participação limitada, ba em marihung ida resing, tamba restrição, ba COVID-19. Chile se é nesse primeiro país, e a América Latina, nebe oferece vacina de HAD contra a COVID-19. Governo Chile e a Quintana afirma, se a RU oferece vacina doze de HAD contra o coronavírus, e a semana oem, base de dan imuno comprometido, no renesem país da HULUC e a América Latina, na ação da HULUC e a Mundo, nebe oferece doze adicional. E a conferência de imprensa, presidente Chile, Sebastián Pineira, até a RU, e a segunda-feira, em maio, se a RU processa vacinação, mas a FON, no doze da HAD, ou doze booster, segundo. Chile e a taça vacinação, nebe as liu e a Mundo, no desenha, ou na ranessan modelo, onde responde, a pandemia, no ter dados mundial, até a RU, ou na doze badaruak, a população, por cento, o alunulo, recém lima, no mais ou menos por cento, lima nulo, recém rito, se moona doze booster da TOLU. Anuncio, o chilemai, banheira variante o Omicron, nebe altamente, espalha, para o mundo, o tomac, no nação, barra, que relata, caso o covid-19, nebe as, até tempo, mas que a população, balão, reta, na vacinação, caso, em México, aumenta, saia dobro, e a semana, cotuc, enquanto, o Peru, impõe restrição, fun, e a semana, nem. Vacina doze da HAD, tem que permitir a resposta, nebe, e a início, em dezembro, chile relata, na caso, da HULU, que se varia ante Omicron, no caso, atos, nem, se anul, recém-lo, que se varia ante, nebe confirmado, relata, na maioria, moça, o cir, nebe, hallo, viazem, barra, e li, ur. O dombot, hamos, inundação, grave, e, ha, a Washington. Udambot, nebe, acontece, hamos, inundação, grave, e a parte, noroeste, Estados Unidos, Nian, hallo, careta, seira, desembarque, e a estrada, uma, no sasã, sr, selo, comos, na cono, e a belaran, tur, serviço nacional, meteorologia, alerta, inundação, no animbote, e a zona, costeira, barra, e a pacífico, noreste, sistema, aninfuic, e, se, boc, e a parte, noreste, o Udambot, e a costeira, no gelo, e a forro, Departamento, Transporte, e Estado, Washington, Hateten, alerta, lubuquida, afeta, estrada, bot, lubuquida, e a Washington, o condição, BNB, perigoso, no tacadala, lubuquida, propriedade, de balo, estrada, no campo, sira, reclian, tebes, russi, imágen, no vídeo, neve, publique, e em média social, no russi, notícia local, sira, consumidor, rihun, lima nulo, e a parte, costa sul, atualmente, sem energia, electricidade, no escritório, governo, federal, e a Washington, Taka. Manifestante, sira, protesta, e restrada, Yangon, contra, primeiro-ministro, Hun Sen, ne visita, para, Myanmar. E a sexta semana, videotestemunha, actuar, Grupo Manifestante, Sira, La Obamai, e Adalan Yong Anian, contra, primeiro-ministro, Cambodja, Hun Sen, ne visita, para, Myanmar. Protestor, Sira, ne, Lori Banner, ne, ve, ha, kere, kolia, fuan, greve, Yangon, no, ha, kilar, slogan, ta, Sira, inclui, itani, objektivo, mat, atu, alcanza, democracia, federal, no, vitoria, revolução, onde estraga, regime militar, ban, hira, Hun Sen, atu, e, an, sa, ne, sim, ho, rousi, guarda, e, ne, manifestante, sir, ha, cat, li, fat, in, selo, i, a, pa, ne, tamba, tau, ni, 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 si, fo, le, si, ni, 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 con, tri, te, ni, hala, visita, vai, imprensa, mihanmar, ni, plano, paz, ni, le, pa, trusino, u, si, associação, nasoins, sauteste asiático, ou, a, sean, laid, camboza, maca, al, se, membro, sanul, a, sean, yan, ne, be, adopta, plano, pas, no, con. Lima, il, fulano, abril, n, na, Associação do Brasil, incluindo a indonesia, sentindo-se frustrado e conseguindo implementar planos, incluindo a mensagem de atuação do sujeito, e também a prisão deste golpe. E a Myanmar, a oposição da regra militar, tem que ter o poder e a PONPEN, e a TINAN, Rihong Ida, Atusia, Cianurra Singhito, e também apoio esse aspecto, e também a viaja. A indonesia do nordeste do Brasil, a população barra que se desfazam. A indonesia do Brasil, a população barra que se desfazam. A causa da indonesia do Brasil, a imperatriz Maranhão do Brasil, parte do este. Nós estamos procurando um grande valor, mas associações em direção do país, o Brasil, e os Estados Unidos, e os Estados Unidos muito solturem. E o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil do Brasil, a просто-Étua, e o Brasil, o Brasil, o Brasil. de salvar a nossa sã Siracelo. Mais ou menos, o que a inundação acontece no estado de Bahia Sul Maranhão, pelo menos, o que acontece no estado de Bahia Sul Maranhão. O que acontece no estado de Bahia Sul Maranhão? O diálogo da justiça e do bem comum. A agência notícia russa Sputnik, Lihusi, Ministério Saúde e Hateten, total ema atos idarecim, incluí la barriga em Rua Mate, no húsi acontecimento ne, resulta violento distúrbio e a casa cristão. Demonstração, o que a semana Ida Liubá, a soro folha combustível nebe sai, moloclança protesta nebeluam a soro governo. No Ministério Hateten, ema atos idaliu mate ir a casa cristão, almate, fatem nebe violência, pior liu acontece. Acontece incêndio em Nova Iorque, a mate ema sanul recensia. Toda informação, húsi comissão bombeiro e a cidade norte-americana, ema sanul recensia, mata ir a incêndio nebe acontece em edifício Nova Iorque, e a domingo cala semana, a maioria labaric date. A agência nos afirma, incêndio nebe acontece e o bairro bronze, ema sanul recensia, no tolo nulo recensia, em McClory Onnaba Hospital. Semana ne acontece incêndio em Nova Iorque, mas, em semana, acontece incêndio em Nova Iorque, em cidade de Filadélfia, que a mate ema sanul recensia, no labaric na engualo, húsi vítima nebe mate. Comissário bombeiro húsi cidade norte-americano, Daniel Nigro Hateten, vítima nebe se resalva húsi acontecimento ne, transporta-o na hospital, húsi de alo tratamento saudi. Nigro Hateten, incêndio mostu húsi apartamento duplex, húsi andar terceiro, no bombeiro se retan ou demata húsi apartamento ne na cloque, húsi de alo anin tama, húsi de alo aih aumenta macaz. Comissário considera acontecimento ne, húsi de alo tratamento de incêndio mortal, nebe macacontece em Nova Iorque, durante tinahirak ikus ne, húsi de alo ema sanul recensia, todo o baixa hospital, húsi estado crítica, no hamate ema sanul recensia. Udan Zelo Iha Paquistão impede movimento húsi de alo tratamento ema sanul recensia. Ministro Interior Pakistão, Sheikh Rashid Ahmed anuncia ema sanul recensia macumate caso de tempestade Zelo nebe presa viatura B6 Cidade Mure. Rashid Ahmed acrescenta, quase vítima B6 Cranulo macumate iha carretalaran, tampa malirin, me verrelaciono o acontecimento ne, força exército, hemos ono Zelo nebe ataca estrada, notenta salva ema nebe presa iha zelularan. Húsi most autoridade local atuazuda turista húsi fahe hahan noropa basira nebe presa. Tira cordu húsi porta voz polícia Mure Katak, veículo rihung atus idaresin mag visita fatem turismo refere, nebe localiza cerca de quilómetro hito nulu húsi capital islamabad durante lorantolo ikusne húsi hamosu engrafamento nebe bot. Mas que parte autoridade avisa ona bab visitanta Sira con abacidade turística nebe conhecido ho zelo ne, may be visitanta Sira na fatem baia fatem refere, ho de assisti udangelo nebe makas. Tamba autoridade húsi província punjabi declara onakata cidade Mure saia nesam fatem nebe desastre no perigo, tamba ne autoridade húsi população labela helebesik fatem nem. Papa Francisco Atetem ajuda o foinsai ato realiza Sira Nimehi. Ia fula em janeiro tine rimida ato stolo xianura xinghietu baseaba pedido rusilio raifeto santa eduízes honi acaban ladislau papa bonifácio sanuricencia hari faculdade teologia nebe atempo neba honaran academia de Krakowia bul eximir devocionis efectus. Papa Francisco Atetem agradecimento bama roma tamba tradição nação nenyan halo sucesso científico no educativo rotu unemos na espiritualidade nebe hari rusil fundador professor no aluno santo Sira rotu rusil desafio hirak nebe retan da uné convida docentes faculdade Sira atula bele halo a tradição mai behare ba oen hoa esperança no cria futuro lasciamoci fornoin con abalema universidade nebe hateten ba no sai hanesan nye discípulo no documento missão Sira nebe dehan atividade faculdade compostos e reflexão científica con abal conteúdo rusil diagnóstico nebe utiliza método pesquisa classe no concerteza honun ne mak Papa Francisco continua dehan laran metim ba século tradição nenyan le sinal tempun no atem brani rola desafio fonsira rodebele lori lelos rossi marroma nye le fuan ba em roto nebe contemporaneo iam mundo papa Francisco expressa nina esperança ba universidade rote hateten universidade mac fat nebe hanesan formação ida ba zeração fonsira rossi cristo nye zeração laus deit rossi estuda científico no bu lelos ma vemos li rossi sasin social con nba em amores nye fiera joven sira iam me in objetivo rossi ba ida ida cnyan na universidade católica ten que azuda sira rote realiza lelos ias sire moris larandia no man nbe mai rossi marroma papa francisco remata nina mensagem rote garante ba sire con nina oração nina entrega gran counselor reitor professores alunos funcionário na universidade banai maromak netulung manifestante rihong limarese inralo protesto contra restrição o certificado covid no tenta invade difícil parlamento irra bulgária manifestante rihong limarese nebe organiza o partido nacionalista revival tenta atotama ir edifício parlamento rodihalo protesta con abba medidas restritivas no particularmente con abba certificado verde nebe considera inconstitucional durante semana ida autoridade bulgária decide o bando cedet labele tam ir edifício parlamento o ingira la ir certificado covid verde relaciona a decisão se a autoridade bulgária líder partido nacionalista ateten selori manifestante rihong resen onde perturba decisão referen líder partido nacionalista revival kostadin kostadinov o nem membro considera vacina anessan experimento ida tamba membro balong o sinepartido mos vacina completo ora maibena fatin infectado bakov kostadinov cumpri quarentena tamba positivo covid-19 rafon participa reunião ida o presidente parlamento ronunel participa e a manifestação refere mas que líder reviva la participa maibela impede militante cirá atual protesta contra decisão com autoridade conabar restrição no certificado covid-19 china hallo confinamento ba população toco ronulo cidad cidad tolo sin anjan bando residente cirato sai rússia uma tamba surto covid-19 no número total maibela e a quarentena e a china sabe se toco ronulo comunicado rússia autoridade aponta cidad anjan se continua bloqueia no mais ou menos ma toco lima ponto lima ma reten teste e ful em dezembro ma toco san re sin tolo maca quarentena on e a cidad de xiang no toco con ida e rússia o bloqueia anjan moço ha foi em confirmação rússia cazurua variante omicron nebe descobre e a segunda né fiar gata que se liga pa cazurua selo que nebe diagnosa on e sábado liu bá e a cidade portuária de anjim cazur ira que nessa infecção local primeiro rússia variante fone além de mais rússia rai leu no sida nebe contacto imediato autoridade local até tem comidade laia autorização atos a rússia uma bando veículo não essencial atos ao movimento no tacal ou sida excepto a sida nebe faz sã nebe mais importante dente xiang no yunzhou esforço ela contra variante delta no laia cidad idem mas consegue diagnosa caso variante omicron mais ou menos em mario no rússia infetado na China capital China nebe ulu se hanessan uma bafuno de tercota xia hanessan destino ligação único aerodireita entre portugal no china na operação russi vijin capital erlênx durante fulano zaneiro toda xia suspende ligação aerodireita holisboa telespectadores dandemak rongsi programa mundo tetung ita sur mal vil vali di santur mai adeus